Cadê o Bil da mamãe? Cadê o Bilzinho? Cadê minha mãe? Cadê o meu bebê? Cadê? Hein? Vem aqui pro meu bebê sair, né? Vem, bebê, vem. Vem aqui. Não fica bravo com a mamãe, não. Vem aqui, meu bebê. Vem aqui, vem. Vem aqui, minha mamãe. Vem. Nossa, que nervoso, minha mãe. Credo. Nossa, como você tá nervosa. Credo, mãe. Vem. Vem aqui, vem, meu bebê. Vem. Vem aqui, minha mãe. Vem, meu bebê. Vem. Só porque a mamãe tocou de gaiola, você tá nervoso com a mamãe? Tá nervoso, tá? Você tá nervoso, tá? Porque a mamãe tirou daquela gaiola lá e colocou aqui nessa gaiola, foi? É, o meu bebê tá nervoso com a mamãe? Tá nervoso, tá? Vem aqui, mamãe. Vem, meu amor. Vem. Vem aqui na mamãe, meu amor. Vem. Vem, meu amorzinho. Vem, meu bebê. Vem. Você tá nervoso com a mamãe? Tá nervoso, tá? Minha mãe. Tá nervoso, tá? Nossa, mãe. Que raiva é essa, credo? Oi, filhinha de mamãe. Onde você vai, meu bebê? Ai, mamãe. Vem aqui, mamãe. Vem. É, vem aqui, mamãe. Vem, bebê. Vem. Tá nervoso com a minha mãe. Tá nervoso, tá? Minha mãe. Você tá nervoso, tá? É, você tá nervoso porque a mamãe tirou você da gaiola, foi? Você tá nervoso, tá? Meu bebê, tá? Ô, meu Deus do céu, minha mãe. Credo. Que neném que tá nervoso, minha mãe. É, minha mãe. Vem, bola. Vem. Vem aqui. Vem, viu? Vem, viu? Bilzinho. Vem, neném. Vem, Bil. É, neném. Vem aqui. Vem aqui, mamãe. Vem. Vem cá, meu amor. Vem, né, mamãe. Vem. Vem aqui, neném. Vem. Vem aqui, mamãe. Vem. Ai, meu Deus. Que coisa gostosa minha mãe. Vem cá. Vem. Vem aqui, mamãe. Vem. Vem aqui, mamãe, meu bebê. Vem. Se a ó, mamãe, vai bola, ó. Tchau, neném. Vem, Bilzinho. Vem aqui, mamãe, meu amor. Vem. Vem aqui, mamãe, meu amor. Vem. Ó, mamãe aqui embaixo, meu amor. É, o neném da mamãe veio, foi? O neném da mamãe veio aqui, veio. É, meu bebê. Que grafinha, minha mãe. Vem aqui, bebê. Vem. Tchau, ó. Tchau, Bil. Bil, tchau. Vem aqui, vem. Vem aqui, meu Bil. Vem, neném. Vem. Que dê o neném da mãe? Que dê o neném? Que dê? Vem aqui, o neném gostoso, mãe. Que neném gostoso. Tchau, Bil. Tchau. Mãe, vai embora, ó. Tchau. Tchau, Bil. Tchau, neném. Vem aqui, mamãe. Vem. Tchau, bebê. Cadê você, Bil? Vem aqui, Bil. Sai daí debaixo da cama, Bil. Vem aqui. Bil, vem aqui. Tchau. Vou embora, ó. Tchau. Tchau, Bil. A Federação Francesa de Futebol não atribua Vem aqui, vem. Adeus, Bil. Adeus. Adeus, Bil. Adeus. Adeus, Bil. Tchau, Bil. Bil. Bilzinho. Vem aqui, menino. Vem aqui, mamãe. Vem. Ai, que bonitinho, mãe. Vem, vem. De mamãe. Tá, que gracinha. Meu Deus. Que bonitinho. Você cai aí, neném. É, você vai cair. Ai, meu Deus. Que gostoso, mãe. Cadê o bebê de mãe? Cadê o papai? É, bebê de mamãe. Bebê. O bebê de mamãe é o bebê. A mãe é o bebê. É o bebê de mamãe. Cadê o bebê de mamãe? Cadê? Hein? É o Bil de mamãe. É o Bil, é. Vem aqui, bebê, vem. Obrigada, Aní. Bom trabalho. Obrigada, Aní.